Uma oferta de trabalho está causando polêmica. É que o anúncio determina características específicas para quem quer ser recepcionista e atendente de uma feira de agronegócio. Os homens não poderiam vestir roupas maiores que 44, ou seja, não querem gordinho. Que número que eu... Viu se aparece? 52. Tô fora. Já as mulheres têm que ter um perfil de academia, sarada, malhada, estilo paniquete. E aí a pergunta é a seguinte. O Gotino, quem tá contratando tem todo o direito de colocar o perfil que quer? Fica quieto, não enche o saco? Ou você fala, Gotino, essa mensagem é preconceituosa. Isso não deveria ser colocado num anúncio de trabalho. O que você pensa? Essa reportagem na tela, a gente comentar na sequência. As fotos são de jovens contratadas por uma agência para a AgriShow nos últimos anos. Todas dentro de um padrão estético e próximas a máquinas agrícolas. A agência é a mesma que publicou este anúncio para contratar homens e mulheres para a edição da feira que acontece no começo de maio. As condições limitam os candidatos a manequim até 42 para mulheres e 44 para homens. A desculpa é por conta do tamanho dos uniformes. Para elas, há ainda uma outra exigência. O perfil deve ser no estilo de academia, malhada. A diretora da AgriShow diz que não compactua com esse tipo de anúncio e que o perfil das contratações mudou. É triste, né? É desanimador quando você tem uma sociedade composta de tantas, tantas, uma miscigenação bastante grande, né? O anúncio é discriminatório e machista, segundo este psicólogo. A maioria dos postos de poder de decisão são ocupados por homens. E, na maioria das vezes, são eles que acabam decidindo as leis, os costumes e a moral. Aquela ideia de que só um corpinho bonito basta já caiu por terra, segundo especialistas em mercado. Até porque o corpinho bonito pode ser uma questão de gosto, de opinião. Cada vez mais, empresas e marcas investem em diversidade. São os que ignoram essa tendência e insistem nos preconceitos que estão perdendo espaço e, principalmente, dinheiro. Uma representante da agência que fez o anúncio falou com a nossa produção por telefone e disse que os critérios para a contratação foram definidos pelo cliente. Até mesmo a estatura dos candidatos está definida na publicação. A diretora da feira diz que essa não é a recomendação aos participantes da AgriShow. Existem pessoas muito competentes de todos os sexos, gênero, de tamanho, de altura. Então, assim, existe como você dar oportunidade para diversas pessoas. Olha aí, minha gente, você vê preconceito? Quando fala que só tem que ser estilo paniquete, malhado, homem, mulher malhada, é preconceito. No todo, no todo, é preconceito. Olha, nessa mesa aqui, só a Fabiola e o Lombardi poderiam entrar, eu e a Judite não. É, porque o Lombardi, qual é o seu número? 42. O meu também. Que é o 18? Agora. Você não tem idade, você é menor de 18. Eu quero trabalhar, meu. Ah, vai trabalhar, vai trabalhar na casa da Fabiola. 1336. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.